Esse é o Censão de Calidade, Angolera de Braus, a cidade doテゴ, Bokovic, Dom Vegem e 179, o coadir na cena do Pedro. Não me envelheu na primeira vez. É a desabembaça. Especialidade. 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 3. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 7. 9. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 13. Tão só um pouco Eu não sei o que é, eu ouviu, eu não sei com você Oh, olhe. Eu espero conseguir um pouco de 73, pronto? Eu espero que eles são 779 Eu não sei o que é, gente Você é um grande sabor Para o Começam Esse braço está de practices Aqui está dentro da Aqui eWS Aqui está aqui Lá Aqui Aqui É Aqui . Parece que O que é o primeiro lugar? Eu não acho Papai, olha o desloco, pai Deslota, deslota Deslota, deslota Deslota, deslota, deslota Deslota, deslota Deslota, deslota Tá voltando, tá voltando, vai pegar o goro Vai pegar o goro O que é o segundo lugar? Deslota, amarrou o sentido de chamar a chave Não tem o sentido de chamar a chave E aí 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 Vai pegar o anel, vai pegar o anel Eu tô pra tirar machado, eu tô pra tirar machado Sentindo o 13 Eu tô aqui no carro, eu tô aqui no carro Eu tô aqui no carro Eu tô machado Eu tô chegando na situação 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 Eu tô chegando nessa situação Eu tô resta na basilica Vai br själv Ab�ش E aí eee Tação Pelas Mald económica Não diga a Representative Blas Mald segmentação Esposium Está passando Está passando Espacia Espacia Chama cara! Botei a rede de ver! Botei a rede de ver! Não! Chama a chave, eu tô botando um chame a chave! Tô botando um chame a chave, coitinho! É a rede de ver! Você tá cheio? É a rede de ver! Já tá no Sebastião de Brito! Sebastião de Brito! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto